Eu trouxe aqui ontem a informação que eu havia apurado, trouxe em primeira mão, que o Supremo Tribunal Federal ameaçava, digamos assim, legislar sobre a questão das fake news, ou do combate às fake news. Olha, o dia nem sequer acabou e a notícia foi confirmada. Ontem mesmo, no começo da noite, o ministro Dias Toffoli tirou da gaveta uma ação que é movida em razão da regulamentação do marco civil da internet e disponibilizou para julgamento. Agora, a presidente da corte é que vai marcar a data do julgamento. Na prática, o que o Supremo fará é legislar sobre fake news, sobre internet, sobre redes sociais, porque é essa decisão. Eu ouvi de fontes do Supremo, contei isso aqui ontem, que, se o Congresso não aprovasse aquele projeto de fake news, o Supremo iria legislar. E a expressão não é minha, a expressão foi usada por duas fontes distintas. E, portanto, isso vai acontecer mesmo, né? A gente sabe como o Supremo Tribunal Federal tem tido um protagonismo político e continua na mesma atuada. O Supremo, o ministro do Supremo, atravessou a Praça dos Três Poderes, foi levar sugestões. Veja que coisa curiosa, né? Eu não consigo imaginar isso acontecendo em países de democracias respeitáveis, né? Como é a democracia norte-americana. Lá nos Estados Unidos, ninguém pode imaginar um ministro da Suprema Corte tentando interferir no trabalho legislativo, levando sugestões. E quando se trata de sugestão da Suprema Corte, é mais do que uma sugestão, né? É tipo assim, ó, menino, faça isso aqui. E fizeram isso, né? Foram lá levar sugestões e tal. E tudo isso para que o projeto de fake news agradasse principalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal. E como isso não aconteceu, resolveram, então, legislar. Esse projeto agora vai ser, enfim, só falta a data para ser marcada para julgamento, mas deve acontecer sem demora. E nem foi necessário o Supremo alegar omissão legislativa, até porque tinha na gaveta essa chance, essa chance de colocar algo em julgamento, que já estava tramitando na Corte, sem precisar criar ali maiores embaraços. Resta saber qual será a reação do poder legislativo, que novamente o Supremo Tribunal Federal vai tomar decisões nessa direção, impondo regras, impondo praticamente uma legislação que vai nortear ali o combate às chamadas fake news. Vamos aguardar para ver, mas é o Supremo Tribunal Federal, de novo, legislando. O Supremo Tribunal Federal, de novo, legislando.